A NASA concluiu o foguete gigante que levará os astronautas dos Estados Unidos de volta à Lua, anunciou na segunda-feira o chefe da Agência Espacial, comprometendo-se a realizar a missão em 2024, apesar dos atrasos. Com 65 metros de altura, o equivalente a um prédio de 20 andares, o Space Launch System, SLS, é o foguete mais alto já construído. É também o mais poderoso, projetado para atingir uma velocidade recorde de Mach 23, antes de separar de seu estágio superior, a cápsula da equipe Orion. O desenvolvimento foi atingido por atrasos e excedentes de custos. O primeiro voo estava programado para novembro de 2018 e o custo subiu de 6,2 para 8 bilhões de dólares, acréscimo de 29% de acordo com um relatório de auditoria de junho. Diante do gigante laranja, no Michoud Assembly Facility em Nova Orleans, o administrador da NASA, Jim Bridenstine, chamou de um dia muito importante para a Agência Espacial quando anunciamos o estágio principal completo do foguete SLS. Segundo Bridenstine, estamos fazendo um progresso significativo para alcançar a missão Artemis III e obter nossa primeira mulher e o próximo homem ao Polo Sul da Lua em 2024. A missão Artemis I provavelmente decolará em junho de 2020, de acordo com o relatório de auditoria. O primeiro teste será aberto. A NASA planeja pousar no Polo Sul da Lua a fim de explorar seu gelo, descoberto em 2009, tanto para fins de suporte à vida, quanto para se dividir em hidrogênio e oxigênio para o uso como propulsor de foguetes. A agência vê seu retorno à Lua como um campo de provas para uma missão a Marte na década de 2030. Não é apenas o custo do foguete que disparou. A NASA gastou cerca de 34 bilhões de dólares nos programas SLS, Orion e no Exploration Ground System Program até 2019, uma quantia projetada para aumentar para mais de 50 bilhões até 2024. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology,